Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. TÍTULO DE ELEITOR Interesse dos mais jovens salta após ação na web O número de eleitores de 16 e 17 anos cadastrados para votar nas eleições deste ano fechou março em aproximadamente 1 milhão e 50 mil. Isso representa um salto de 26% em relação aos cerca de 830 mil que haviam emitido o título de eleitor até fevereiro. Os dados são da tabela que reúne estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O Estadão mostrou em março que o total de adolescentes aptos a votar era de aproximadamente 730 mil até o fim de janeiro, o que representava pouco mais de 10% dos jovens dessa faixa etária no país. O número passou a crescer de forma considerável após a corte eleitoral lançar campanha incentivando o cadastramento, a qual aderiram influenciadores e artistas como Anitta, Larissa Manoela e Vinderson Nunes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o país tem cerca de 6,1 milhões de adolescentes de 16 e 17 anos. Logo, mesmo após a campanha, a porcentagem de eleitores desse grupo habilitados para votar ainda gira em torno de 17%. Saiba mais mais Nova Montana, terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.